Aí, meninas, a novidade que veio de São Paulo é o Animal Planet. Estela, eu sempre lembro de você falando isso. Tá se sentindo um Animal Planet. Olha a ideia que eu tive e realmente foi o que aconteceu. Comprei esse coraçãozinho. É sim, comprei as pedrinhas vermelhas pra fazer tacinhas. É a ideia que eu tive. É. Eu penso e a Estela executa, né, Estela? Então, gente, passou a base, hein? Arruma os caviar e depois que secar, finaliza com a base. São tudo bases de qualidade, hein? E lembrando que essa pedrinha, não precisa nem pedir. Ela vai no kit, comprou sem, ganha em dobro. Entendeu? É bastante pedrinha. Comprei bastante novidade em vermelho. Então, se é pra usar no Natal, comprei já, comprei já. Porque pra região Nordeste, leva uns 7 a 15 dias. O bom é que quem não usar no Natal, vai poder usar no Ano Novo. Tá bom, gente? Então, tá aí, ó. Depois que seca, a Estela vai lá, finaliza com a base e tá pronto. Então, me sigam lá no Instagram pra ver as novidades em pedarias que chegaram. Tá bom? Não esqueçam de compartilhar o vídeo. Pras meninas que não tem aonde comprar pedarias, saber onde que podem comprar. E até a próxima.